Olha, eu tô vendo que pra deixar a casa bonita, Natus Pasa... Paisagismo... Paisagismo, vamos lá, desculpa, você não vai ficar me zoando, né? Ou vai praticar esporte, tem esse casaco aqui da Nike. Não é Nike. Eu e o de gravação. É, já vamos ficar falando... Paisagismo? É, não, ô, você também, eu... Sorridente isso. Presente nos melhores momentos de sua vida, isso é a polônia. Não, você tá falando assim, assim. Não, mas ele tá pra mim, não olha pra ele, não. Não, mas ele tá pra mim, não olha pra ele, não olha pra ele, não olha pra ele.